A carne mais barata do mercado é a carne negra A carne mais barata do mercado é a carne negra A carne mais barata do mercado é a carne negra A carne mais barata do mercado é a carne negra Eu sou o Adol Chico E nós, da Companhia de Teatro Campo Arte do ano de 2005 Fizemos o livro Poemas Negros De um cara chamado Jorge Lima Na época o elenco contava com dois atores negros É o João Gomes e ele é ele inteiro Os poemas eram do Camás com a mesma música que usamos para entrar A carne, que é os suaves Hoje eu sou o único ator negro Por isso, me inspiramos E vamos fazer esse livro inspirado por eles Em nome deles E de outros também, como da escritora Conceição Evaristo Que escreve esta obra Em nome dela, por vocês O primeiro conto chamado Olhos da Água A uma negra, minha amea, minha amea, como o toque do tambor A uma negra, minha amea, como o toque do tambor As vezes, no final da tarde sentar com a soleira da porta pra cumprir com as astas, as nuvens do céu Olha, filha aquela nuvem parece um coração e ela do lado, filha vê se não parece o nosso cachorrinho É verdade aquela lá no cinto parece uma ovelhinha Amãe, mas e essa daqui, ó? Essa é só uma nuvem, filha uma nuvem de áudio da luz Qual é a mão dos seus olhos, meu amor? Palavras gadas Nada fiz Estou Não fui feliz Tomada pelo desespero Por nossa vez que me gozam os olhos de minha mãe Eu sou me deixada E vou dar barbante para si Pra buscar o rosto O rosto de minha mãe Que não tem fim Que brilhas Tendo aqui Que não tem fim Que brilhas Cidade dos mares Eu visto lágrimas e lágrimas E acredito que ela Ela sorria feliz Mas eu não sei se minha mente Tinha um olhos Ou o rio caldoso Sobre a face Mas só agora eu entendi A cor dos olhos de minha mãe São a cor de olhos água Água de mamãe hoje Mas hoje Mas eu já alcancei a cor dos olhos de minha mãe Eu tento descobrir a cor dos olhos de minha mãe Olha, vida, ela não dá uma dúvida De algo tão doce Mãe Foi a cor do vida dos seus olhos? Mãe O grande do vídeo espalmares Não me reino de vocês O bom plano da mesa Amém Cadê a da Vega? A Vega, o homem de pó Grande Chorava bem com criança Sou o sábado Ele crescia nas palmas de uma cidade de lá Sempre que eu via o meu homem ser um poço grande Eu sentia uma coisa estranha Mas é pra todos nós hoje que eu não venha Não venha? Não venha? Não venha? Eu tô aqui, mulher Fica feio Que confusão tudo é essa? Que história é essa? Que houve? Esqueceu? A contada da cabeça? É teu aniversário É o teu aniversário É teu aniversário E aí Só te pôr Vá É teu aniversário Aqui é a polícia! A valência com essa faca! Vocês não me daram como... Maio! O sol do céu nas cores O sol da cor das vidas O sol bate nos cheiros O sol faz se deslocar E as sombras A chuva cai sobre as telhadas Onde as tetes E dá-se mentira E as boiteiras A chuva vai viver as rosas E os negros recolhem as fontes A luz do céu de branco se é negra A pele dos negros se é negra Os negros do céu de negros se é negra Eu não sei por que minha patrô Eu tento de comprar uma faca madrícia Não sei usar e agora estou aqui toda por favor Mas eu não posso reclamar nada não, é uma moça boa. Sempre me ajuda. Toda vez que sobra comida da ceia, ela deixa levar para os meus meninos. Ontem mesmo sobrou melão e eu estou levando para eles. Eles nunca comentem melão. Estou louca para chegar em casa e ver se eles vão gostar. Fala aí para trás. Fala aí para trás. Fala aí. Pode ser. Pode deixar meu papo. Obrigada. Como é que vai a vida dele? Tocando, né? Não sei o que foi. Você acha que a gente não podia ter sido diferente? Porque sabe, a gente ainda possa ser feliz para ele. Eu também não sinto. E o menino, como é que está o menino? Ele está lindo, ele está tão grande. Mas ele sente muito a tua falta e ele pergunta de ti todos os dias. Eu nunca tenho que responder. Eu nunca esqueci você, marido. Um buraco de ouvir está tão com a minha saudade, sabia? Mas eles também não te esqueciam. E depois disso tudo eu não... Eu não quis, é... Eu não tive mais ninguém na minha vida. E você teve outros? Outros filhos? Eu tive sim. Eu tive mais dois meninos. Mas agora na minha casa estão meus filhos. Não quero mais saber de um menino. Eu nunca esqueci, marido. Eu nunca esqueci, marido. Nunca me esqueci. Está tudo na teatro. Esse buraco foi um beijo. Não ia te atingir. É... Vê se manda um beijo para um menino. Manda um abraço, se não é um carinho, se foi eu que... O que eu mandei? Não giro né... Todo mundo parar, isso aqui é um assalto! Tu, tu queijo, tu. Deixa descarada, tempo para lá porra! Pra guardar o do porem na PAI e vou arrastando o C... Ah, que acerta aqui! Passa a tua mão! Passa! Passa! Saiu do meu filho? Saiu do meu filho? Vai parar lá! Vamos parar! Para! Para! Mola cá! Meu Deus do céu! Essa puta safada do Cresci é só doido! Ela devia me ajudar! Meu Deus do céu! Não me solta com isso! Eu conheço a tua mulher! Eu conheço a tua mulher! Não, não, não! Não, não, não! Vai, vai! Não, não! Não, não... Eu conheço a tua mulher! Meu Deus do céu! Não, não! No lixo do céu! Amém! Foi tudo, tudo tão rápido, tão breve, que alguém quer chegar na minha casa, disse pro meu menino, seu pai, meu novo mês, O carinho, na parte do feijão, no ódio e na oração. Oi, eu sou a Natalinha. Oi, eu sou a Natalinha. Oi, eu sou a Natalinha. Eu já tô na minha quarta gestação. E essa aqui, essa é a única que eu realmente quero. Bem, como foi a primeira? A primeira foi a esquerda. E a chiclete na caminha. Ai, chiclete? Ai, te comer alguma coisa estragado. Ai, claro que não, Davila, eu não tô vendo que eu tô grávida? E esse filho é teu. Isso é brincadeira, né, Natalinha? Eu tô com cara de ficar brincando bilico. Essa história de filho é muito chata. Não brinco mais contigo. Natalinha, que negócio é esse de filho bilico? Mãe... Natalinha, você quer esse filho? Ai, claro que não, eu odeio essa barriga. Então vamos lá na sapraxeles. Ela tira a barriga. Eu odiava a barriga. Uma manhã cheia de vômito. Mas eu odiava muito mais do que da sapraxeles. Diziam por aí que ela come meninos. E eu não queria esse menino. Então eu fugi. Pedi pro meu filho num hospital. Lá mesmo, ele ficou com a mãe vermelha. Como foi vencer com a minha gravidez? Aquela foi assim. O que é? Pipoca, Natalinha? Pipoca? O que que é? Filhão de estragada, foi? Filhão de estragada, foi? Filhão de estragada, foi. Tu tá estragada? O filho é meu querido? Ou você é pai? É, você é. A gente vai ser mais felizes. Não, não existe, não. Eu não quero. Se a criança quiser, eu te falo. Oxe, mas... É claro que eu quero. Eu vou levar ele pra ser criado na minha querinha. É? Porque tudo é bom, mas... Nunca eu senti falta a conta. Ai, eu não quero. E eu tive o filho e o Tonho levou ele pra viver em sua terra natal. E eu nunca mais vi nenhum dos dois. Então eu com o Egito fui trabalhar na casa de um casal de Ricardo. E lá assim que surgiu o terceiro filho. Ótimo, então ficou acertado assim. A gente quer ter um filho. Vocês trançaram, são sagradas. Agora você espera a criança na seita. Você vai embora. Para comemorar, vamos comer chocolate. Isso. Choco. Choco. Você comeu algo estragado, Natalina? Eu não queria nem olhar pra ela de criança. Mas com essa criança, tudo diferente. Ela é só minha. Eu não olhei pra ninguém, nem pra Clara, nem pra minha mãe. E muito medo de dançar pra chefe. Eu já amo muito. E eu vou ensiná-la que a vida é gerar e matar. A vida é viver e morrer. Bem... Bem... Quando eu tive essa gestação... Essa foi eu sim. Eu hoje tive um desatelo e levantei a tempo. A tempo. Eu acordei com ele. Procurei misturando-me. Com seu carinho. Me lembrei de um tempo. E quem? 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 Quero uma coisa se sorvive por mim De repente a gente vê que perdeu o que está Perdendo alguma coisa A talentosa Tracy Sheffield Vamos dar para vocês um ponto mesmo a face. Oi? Alô? Alô? Como está aí? Como é que você está? Você está ali? Você pensa o que? Que eu nunca resolvi? Você acha que os céus da noite São somente estrelas? Humanos também mexiam Você é aquela sua tia Como aqui é o nome dela? A Vandu Não foram outros? Obrigada Agora presta bem atenção Prevai-se para uma guerra agora O que você vai fazer? Você vai te matar? Não Você vai se matar? Não Eu quero Aguar os nossos filhos Bem, os nossos filhos Não, porque agora são meus filhos Você entendeu bem? Porque agora são os meus filhos Meus filhos Não 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 Ela Ela tá Ela tá Ela tá Tem Ela acredita Ela nova Tem Zona Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Inesquecível Nelson Mandela, nome dele que vocês voltam, Cupertissima. Cida! Cida! O pacificador Marcos Motequim. Em nome dele eu vou fazer isso um pouco, daí se esqueçam de cantar esses inquéritos. Cadê a minha figurinha, vó? Oi, ela tentou me convocar. A Naís teve que me trocar para falar por merda e cabeça periosa dela e eu não quis. Oi, eu tenho que ir escondido. Vou procurar. O que é isso? Quantas vezes eu já falei para a Zaita para eu marcar o brinquedo na sala? Monaíba! O que foi, mãe? O que eu já falei sobre o brinquedo na sala? Ah, mas não fui eu ver a Zaita. E cadê a Zaita? Eu não sei. E não vai achar a Zaita? Mas eu não sei. Vai procurar ela. Vai, mãe. Vai para a Zaita. Eu sei que tem duas vezes que a gente tinha de entrar. Mas deixa eu te comer a Zaita e a gente doze que a gente tá voada. Doze que a gente tá voada. Doze que a gente tá voada. O moço! O moço! Você viu a minha figurina pão por aí? O moço! O moço! Você viu a minha figurina pão? Ela vai também nos deixe da mão em um rosto com amarelo. O moço! Você viu a minha figura? A minha figurina pão. Ela pode te passar por aqui pra esconder. Moço! Oi! Eu quero ver a figurina pão! Anda, mana! Amãe! A mãe tá te chamando! O moço! 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 Não precisa ser agente que tá atrasado pro trabalho Ô Sida, tô falando contigo! Que foi, Pedro? Eu não vou trabalhar hoje? Como é que tu não vai trabalhar no teu meio a mão? Tô de taco cheio! Tu acha que dinheiro cai do céu? Vai viver de bolsa pra aquele maluco só da bunda no morro? Eu vou tirar um tempo pra mim, tá? Agora eu tô indo de barras pra vocês O bom fico a hoje em barras Eu sou o meu gato de arrepiar Essa minha vida é mesmo de alabar Eu sou o mesmo gato Ao longo de zonas Eu sou o meu gato Sou o rei do morado Minha triste praia foi um rosto fantástico E depois de ouvir a ser que não choraram Apenas eu não sei o que é o bom lado Sou o rei do morado Sou o rei do morado Sete vidas deu para mim Sete chances deu para dançar Mas se não sou o rei do morado Sou o rei do morado Sou o rei do morado Apenas eu não sei o que é o bom lado Comprei de mim Que eu me acelue o coração por mim Apenas eu não sei o que é o bom lado Sou o rei do morado Sou o rei do morado Eu gosto da Bébio A Bébio tem dinheiro O Gustavo tem dinheiro e o pão Eu e o barco A noite e o dia Será que o meu amigo está apaixonado por mim? A morte A sei lá o pacto de amor entre os três Eu e o meu amigo está apaixonado por mim? A morte 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 Eu sou o meu lugar O dia no fogo é o homem de mim Ele me aperta na gloria Ao namorar o meu amante Eu sou o meu lugar 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 Aê, a irmã na vida Seus filhos vieram de nós Só peço o meu Aê, a irmã na vida Do meu ventre nasceu a Eoguia A alegria do nosso povo Pelo seu choro inicial Comprovando que nascia vivo Ela acordou todos nós Eu aqui em mim não fôsse terminado pela esperança A Eoguia nasceu das mãos de Oculara Aquela que mudou os trazer as pessoas ao mundo E a partir disso tudo mudou Tomamos a vida novamente com as próprias mãos Viva a Eoguia A alegria do nosso povo A Aplausos Aplausos A Aplausos 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 Obrigado.